Ela tá usando o meu perfume De hoje eu senti Senti uma ponta de ciúme Eu sei que foi você quem deu O mesmo que dava pra mim Dizia que só na minha pele Esse aroma podia existir Você camufla muito mal Não sabe esconder um sentimento Eu sei que na hora de amar É meu nome que você grita por dentro É fácil imitar meu perfume Difícil imitar o meu jeito de amar Só eu conheço teus costumes Vai demorar uma vida pra você E me deixar Nosso amor é marca registrada É povo que arde É povo que arde Que põe pra ferver Sumir Vai demorar uma vida Pra você me deixar Não sabe esconder Não sabe esconder